O que é isso? O que é isso? A URG A URG A URG O que é o Maka? Sua data Sua amas Sua tempos Suas marcas, pelas fugas desenhadas, presentes, passados, dados, lançados, pela builda cicatriz, por onde fui, pelo que eu não fiz, Deus, que foi o que eu fiz. Pelo que nos falta, pelo que nos leva e foi levado de nós, eu conto as histórias de que matéria é feita à memória, como medir ao lado de dentro, pelo que se passa lá fora, quantos segundos cabem numa hora e um momento, onde cabem tudo, quanto sangue caga num corte, quanto se pede na morte, se não sabemos nem o que é a vida, se sangue é vivo, vermoso e feia, pulso e pus e pêndulo, perdurando, esperando a última parede, E como pensar o sangue, sem antes do coração, como fazê-lo, se pensamos, com a razão, como tatear o tempo, que não se deixa tocar, e tudo o tempo, nos toca. Tem um relógio, um calendário, o que nos falta, felizmente, o resto que basta, mais nada, mais nada para dizer, quando você olha para a cascata, e pedra e água olham para você, Mais nada, mais nada, quando de repente o vento subia, cai na tarde uma chuvinha, e a andorinha cantam e voam para viver, mais nada, para dizer, mais nada. Quando a alma de Minas fala, toda palavra encolhe, e se cala. A alma de Minas fala, toda palavra encolhe, e se cala. A alma de Minas fala, toda palavra encolhe, e se cala. A alma de Minas fala, a alma de Minas fala, e se cala. Porque eu me lembro de mim, algo que eu amo, algo que eu amo, algo que eu gosto de ver, e eu gosto de ver. Muitas vezes, quando eu danço, eu conecto com as forças femininas. Amém. Tchau, tchau. 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 E aí 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 A scope of sensations All at once I can connect with my belief Put the air on me To my passion With the sense of resistance We can also see more of the level We will see more in our future Let's go Let's go Let's move the image Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go You can Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É a superfície de muitos que apelam para a matriz da vida. Se inscreva. 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 O céu está chegando profundo dentro de mim. Ele está aqui. E o que eu posso eliminar. É isto. I cannot escape my fate. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto